Ah, deu certo! Olha isso, amor! Olha que beleza! Conseguimos fazer o nosso tofu! E hoje nós vamos tentar fazer um tofu. Será que vai dar certo? Eu acho que vocês já viram no começo do vídeo o resultado, né? Só que a gente não sabe ainda. Então isso que vocês viram já é o futuro. Estamos no presente. Vamos descobrir... A gente tá no passado, né? É, pode ser também. É, a gente tá no passado. A gente fez uma viagem no tempo. É, já pode ser também. O presente é antes do futuro. Então vai dar certo, né? Então vamos tentar fazer um tofu. Espero que dê certo. Vocês já estão sabendo se deu ou não deu, né? É. E essa é a segunda vez que a gente faz tofu. É a segunda. O primeiro... Já vou pegar no liquidificador aqui. Pode falar, né? O primeiro ficou mais ou menos. Não foi muito bom, não? É. Então essa é a segunda vez e nós vai ver se aprendemos ou não. Ô amor, explica pra eles, pra quem não sabe, o que que é um tofu ou tofu, né? Tem o pessoal que é mais chique e fala tofu. O que que é tofu? É, o que que é tofu? O que que é tofu? É. Aí nesse momento tem que pôr aquele meme da Nazaré. Eu não sei o que que é tofu, não sei explicar não. É um queijo feito de leite de soja. Mas também funciona com outros tipos de leite. Por exemplo, o grão de bico também funciona. Acho que lentilha funciona. Acho que é com qualquer... Leguminosa? Leguminosa, é. Eu sei que tem outros tipos de tofu que não é com soja. Então é um queijo vegetal. Não é queijo. Não, é um queijo que ele vai coalhar igual um queijo normal, só que é com leite vegetal. É uma boa definição, né? É isso mesmo. Deixa eu ver se tá gravando. Porque sempre tem esse medo, né amor? Sempre tem. O quadro que eu puxo aqui a luz da iluminação... Vamos ver. Deixa eu ver se vai alcançar aqui. Traz o liquidificador, vai pra cá amor. Ó pessoal, aqui é tudo na gambiarra. Então vocês sabem que... Vai ficar dentro da pia. Ó, o liquidificador ficou dentro da pia, hein? Certinho. Não sei se vocês estão vendo ainda, mas o liquidificador ficou aqui dentro. É bom que se sujar já tá ali dentro. É, ficou certinho. Ficou bom? Opa. Só não ligar a torneira e queimar o liquidificador, né? Não tem. Vou até virar a torneira pra lá. Não ligar a torneira. Então amor, explica pra eles, ó. Aqui tem o grão de soja. Foi cozido esse grão de soja? Não, ele só ficou de molho... Tá caindo, tem uma lixeira aqui atrás. Ele ficou de molho aqui nessa água desde ontem à noite. Isso. Deram quantas horas? Umas doze horas, pra mais, né? Ah, pra mais, porque se a gente deixou... Vamos por oito horas da noite, até oito horas da manhã deu doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deu dezenove horas até agora de molho. Uhum. De grão de soja, né? E a quantidade a gente tá fazendo o dobro. Porque hoje a gente descobriu que com a nossa mudança lá do interior de São Paulo pra cá ainda tem coisa que tá dentro de uns sacos que a gente não viu ainda, né amor? Eita. Tá lá dentro ainda. E aí a gente descobriu que tem um negócio. Eu vou pegar pra vocês e vou sair de cena aqui, ó. Eu preciso mostrar um negócio que eu achei. Eu não sei muito bem pra que serve isso, viu? Que que é isso? Não sei que vai funcionar. O que que é isso? Esse negócio aqui, ó, é o negócio que a gente vai usar pra fazer o nosso... Tava até com sujeira, né? Pra fazer o nosso tofu. Ele é com furinho pra escorrer o excesso de líquido. Aí eu não preciso fazer aquele negócio de pegar um potinho e encher de furo. Uhum. Esse aqui já tem furo. E vai ficar no formato de um queijo. Só que é grande, né? É grande. Então é isso que nós vamos dar no dobro da receita. O que que é esse equipamento? Eu não sei. Eu não sei se veio junto com o negócio de espremer laranja. Eu não lembro o que que é isso. Eu sei que tava guardando lá. Eu falei, isso aqui vai servir. Amor, mas vamos começar a receita? Porque o tempo tá mudando. E a gente precisa da geladeira pra gelar um pouco o tofu, né? É isso mesmo. Porque senão você sabe como que é, né? É. Eu vou ter que pôr aqui por enquanto. É, tira descendo aí por enquanto. Depois a gente só puxa pra cá. Então, né gente, ó. A gente tá fazendo o dobro da receita. Vão quatro xícaras de grão de soja e dezesseis xícaras de água. Agora, essa água que tá aí, que ficou de molho, eu vou descartar. Vou jogar fora e eu vou pôr água nova agora, tá? Quer pôr água? Pega uma peneira. Pode ser, amor. Vai cair todos os grãos. É, pode ser. Se você já quiser usar esse aqui também, já funciona. Ah, eu vou usar em peneira. Peneira, tá certo? Sujar a louça. Quanto menos sujar a louça, melhor, né gente? Mas eu vou sujar a louça no caso, né? Sujar mais louça. É. E você tem costume de deixar as suas leguminosas de molho ou não? Ai, que susto, Lilith. Lilith chegou. Vai, Pia. Tô. A gente tá no costume agora, né amor? De primeira, nós não deixávamos. É, quando a gente morava no interior de São Paulo, de vez em quando, de vez em nunca, né? Melhor dizendo. A gente deixava. Mas é importante deixar. Porque aí você consegue tirar uma substância que é um antinutriente. Ou seja, ela dificulta a absorção de alguns nutrientes. Eu acho que é... Nossa, de novo eu esqueci o nome de como que é a substância do antinutriente. Eu acho que é... Filito. É aquele negócio que usa na construção. É. Então deve ser fitato. Ou filato. Acho que é fitato. Dei um feijão junto com a soja. Ih! Amor, você quer fazer uma filmagem aqui ó, da soja? Tá bonita? Vou fazer uma filmagem da soja. Depois de ter lavado os grãos de soja e descartado aquela água. No meu caso aqui, o nosso liquidificador é pequeno, né amor? Uhum, bem pequeno. Então a gente teve que dividir um pouco de grão de soja ali, pra gente bater aos poucos pra caber no nosso liquidificador. O importante é o seguinte, duas xícaras de grão de soja pra oito xícaras de água. É isso. Vai estar na descrição do vídeo, aí provavelmente eu vou colocar o dobro da receita, o tanto que eu usei. Mas é isso, a relação de ingredientes, vamos falar assim, né? E agora o próximo passo é fácil. É só jogar tudo no liquidificador, bater bem e depois que a gente bater, eu volto pra falar pra vocês o que a gente vai fazer. Mas o leite já tá quase pronto. O leite de soja tá quase pronto aqui, minha gente. Depois de muito trabalho, conseguimos bater tudo, né amor? Tudo aqui, ó. Não foi fácil, porque o sistema solar hoje não tá muito bom por conta do sol. Agora acabou de sair o meu sol, ó. Depois que terminou de usar o liquidificador, o sol deu as caras. Isso. E aí deu tudo isso de leite. Quanto que tem de leite aqui? Olha, deixa eu ver se tá marcando aqui. Aqui é... Será que é um litro e meio? Ah, então é um litro e meio. Um litro e meio aí, ah, deu uns três litros de leite. Só que agora a gente vai ter que peneirar, né? Ordenhar. Ordenhar. Aí que a gente vai saber quanto de leite realmente deu. E pra ordenhar nosso leite, você pode usar um guardanapo fininho, um voal que é chique, mas como nós não é chique, não temos um voal ainda. É, que é um coador, né? É um coadorzinho fininho. É. Você pode usar uma fralda nova, fininha, sabe aquelas fraldas de bebê? Isso. Acho que dá super certo também. De pano, tá? Não vai comprar uma fralda normal aí que não vai dar certo. Então vamos ordenhar. Vem aqui que eu vou te mostrar como faz isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Mas a gente ainda não sabe fazer, então dessa vez a gente vai jogar na horta pra virar adubo. Isso. Mas se você quiser, você pode guardar, congelar pra fazer outra receita. Já ordenhamos todo o nosso leite e rendeu 3 litros e 400 ml. Deu bastante, né amor? Sim, e lembrando que a gente comprou um pacotinho de soja inteirinho, né? Inteirinho, a gente usou. Eu não sei quantas gramas vem. Eu também não, eu sei que deu 4 xícaras. Então isso é ótimo, né? A gente pagou super barato pra ter quase 4 litros de leite. Foi 4 reais que a gente pagou, na oferta. 4 reais? Aham. Olha só que beleza. E agora? O próximo passo é bem simples. Eu dividi em duas panelas, tá? Com quantidade de iguais aqui no nosso caso. E a gente vai mexer em fogo médio, né amor? Fogo médio. Fogo médio, vamos mexer mais ou menos uns 10, 15 minutos até começar a ferver. Assim que começou a ferver, a gente vai desligar o fogo e boa. Outro detalhe também muito importante, tá vendo? Já ficou, ainda não tá fervendo, tá minha gente? A gente tá na metade do processo e começa a formar umas espuminhas, né amor? É, essa aqui, ó. Aí já dá pra ir tirando a espuminha e vai jogando. Isso aqui facilita pra visualização, na hora de coalhar também vai facilitar. O pessoal faz isso, então... A gente tá fazendo. A gente faz também, tá? Lembrando que acho que é a segunda vez que a gente faz tofu, né amor? É, sem dúvida é a segunda vez. Então... Então tá sendo bem legal a experiência. Então você vai tirando assim, ó, a espuminha. Olha lá. De boa, ó. Olha lá. Aí você consegue ver o leite melhor daqui a pouco. Isso. Essa panela já começou a ferver primeiro que essa, tá vendo, minha gente? Tem menos leite aqui. É. Acho que a gente mediu errado. Daí o que a gente vai fazer? Começou a ferver, minha gente? Vamos desligar o fogo. Desliga aí, amor. E... Vamos desligar o fogo. Dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha só pra não grudar no fundo. E vamos aguardar uns três minutinhos. Depois de alguns minutos, a gente vai coalhar nosso leite. Aqui a gente vai usar limão. Tem gente que usa vinagre também pra coalhar. E o limão a gente acha mais fácil, né amor? Sempre tem em casa. Sempre tem. Então a gente vai colocar um tanto de limão aqui, que eu ainda não sei o tanto. Mas aí a hora que tiver no ponto, eu... Dá uma mexidinha, amor. Aí eu mostro pra vocês como tem que ficar. Lembrando que o nosso fogo tá desligado. A quantidade de limão foi a zóio, viu gente? Eu fui colocando até ficar assim, ó. Né amor? É, a gente usou um limão e meio aqui do nosso limão, né? Isso. Tinha um limão meio seco aqui, então não contou muito com ele. Mas deu certo. E agora, amor, qual que é o próximo passo? Agora a gente vai deixar aí uns... De 10 a 15 minutos. Até a aguinha que soltar ficar bem transparentezinha. Pega um pouquinho da aguinha aí, amor. Pera aí. Aqui. É, tá vendo que ela tá meio branquicenta ainda? Ela tem que ficar bem transparente. Então, deixa descansando aí de 10 a 15 minutos. Parece que o amor já tá ao pó da raviola. O que que aconteceu com essa cara? Tivemos um imprevisto. Tive que ir pra sobradinho, buscar remédio pra fera. Aí nesse meio tempo acabou a água. Aí nesse meio tempo, o que mais aconteceu, amor? Tivemos que cuidar dos cachorros lá do canil. Isso já era de noite pra cuidar dos cachorrinhos. Verdade. Então, aqui, a partir do momento que a gente tinha coalhado o leite, passou mais do que 40 minutos, né amor? Nossa, passou horas. Deixa eu ver. Passou 4 horas daquela hora até agora. 4 horas já? Já. Mostra pra eles aqui, amor, como que ficou. Esse primeiro, ó, ele coalhou melhor, tá vendo? Como que ele ficou. Parece um ovo mexido. Esse aqui, ó, já não coalhou tão bem, mas tá bom também. Mas por que que não coalhou tão bem? Faltou limão. Acabou o nosso limão e a gente completou com vinagre e tal. E a gente ficou com medo de colocar muito e dá ruim. Então, a gente deixou assim que vai dar certo, eu acho, né? Vamos ver. Daí aqui, ó, eu fiz essa gambiarra. Aqui, ó, tem uma panela aqui embaixo. Coloquei uma peneira. E aí fica um espaço entre a peneira e a panela. E esse daqui que eu tinha mostrado pra vocês, né? Que eu tinha achado, guardado lá. Vocês podem fazer um compote de plástico também. Então, aí um guardanapo. Guardanapinho aqui que eu vou colocar. Vou colocar ele assim, ó, só pra dar certo. Cuidado pra não quebrar o banco aí, viu? Pode deixar, amor. A calça do Chazó, na moda. Nossa senhora. Aí, minha gente, ó, eu vou temperar o meu. Enquanto eu vou jogando aqui dentro, eu já vou temperando. Eu não tenho uns temperos que eu gostaria. Eu gostaria de ter páprica defumada, que dá um sabor bom, né, amor? Eu gosto bastante. Mas hoje a gente só tem sal, um pouquinho de chimichurri e lemon pepper. Então, vamos temperar com isso aqui e vamos ver como é que vai ficar o sabor. Então, vamos começar. Pega uma concha, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, ó, vamos pegar ele aqui. Vamos jogar aqui dentro. E aí o excesso de água vai escorrer tudo lá pra baixo. Pelo menos essa é a intenção. Joguei um pouquinho. Aí eu venho aqui, ó. Joga um temperinho gostoso. Joga um lemon pepper também. Não pode exagerar, né, minha gente? E um salzinho. Tem gente que não tempera nesse momento o tofu. Tem gente que gosta de deixar ele neutro. Porque o tofu dá pra usar tanto em receita salgada, quanto em receita doce. A gente, como a gente não sabe usar em receita doce, a gente já gosta de temperar antes mesmo. Mas tem uma infinidade de formas de você temperar o tofu depois dele já tá pronto assim. Então, você não precisa temperar agora se você quiser. Pode temperar quando você for trabalhar com ele na receita mesmo. Porque pra cada receita você usa um tempero, né? Então, ó. Vou colocando assim. Então, agora a gente vai fazendo essa camada, temperando. Isso. E daqui a pouco a gente volta. Isso mesmo. Aí, ó. Tô dando uma amassadinha, tá vendo, ó. Pra ficar no formato do queijo. Pra ficar no formato redondo do queijo. E também já pra ir escorrendo um pouco a água. Aconteceu algo inesperado aqui, né? Já era de se esperar que ia acontecer algo inesperado hoje, né, amor? Com certeza. O que que aconteceu aí agora? Ó, olha tudo aquilo ali, ó. É o que saiu de caldo. Que a gente colocou aqui, ó. Já desceu. Só que ainda tem bastante caldo e não tá descendo. Aí eu tirei ele da peneira pra eu conseguir forçar na mão assim mesmo, ó. Aí tá saindo, ó. Ó, o tofu tá aqui no meio, tá? Ele fechou o paninho. Isso. E aí agora ele tá tentando tirar o excesso da água. Porque seria pra essa água tá saindo facilmente lá embaixo nos furos. Eu vou ter que aumentar esses furos, a quantidade de furos aqui, amor. É, mas a gente não tá entendendo por que que não tá saindo. Saiu até uma quantidade e depois não saiu mais. É. Então por isso que o amor tá apertando assim. E depois ele vai arrumar um peso pra pôr ele em cima. Isso. Pra ficar no formato, né, amor? Exatamente. Tem que ver um pezinho aqui que seja mais ou menos desse tamanho. Aí eu encho d'água e coloco aqui assim, ó. Uhum. Aí vai dar certo. Aqueles potes que vem os palmitos gigantes assim, acho que dá certo. É bom, hein? Só falta o pote. Olha só quem está aqui em cima da tábua do Vegano Pobre. E o nosso tofu. Depois de 10 dias foi pronto. É. A gente teve pequenos imprevistos e não deu pra gravar ontem. Mas aí a gente deixou ele dentro de uma água gelada na geladeira. Que é assim que ele saiu pra conservar, né, amor? Uhum. Vamos cortar então? Vamos cortar. Pra ver se deu certo? Aí eu fiz uma decoração super master aqui nesse chique. A gente não vai comer esses grãos de soja crues não, tá? Fiquem tranquilos. É só decoração. É. Agora eu já vou até tirar isso aqui daqui, né? Tira aí, ó. Ó, ficou feio. Porque embaixo ele desmanchou, né, amor? É. Ficou na água lá. Aí eu não sei se é porque o amor teve que dar aquelas apertadas lá. Não sei o que aconteceu. É. Pode ser também que seja porque a gente usa o limão. Ele não coalha direito. Perfeito. Às vezes o pessoal usa cloreto de magnésio, uns outros negócios aí que dizem que melhora. Mas a gente nunca testou, né? É. Vamos ver. Vai lá, amor. Aí ficou feio embaixo assim, mas... Olha. Olha aquela negocinha ali em cima é tempero, tá, minha gente? Não é coisa do grão de bico e nem sujeira não, tá? Fiquem tranquilos. Ó. Nossa. Quero ver se eu consegui tirar esse negocão aí sem quebrar, amor. Ó. Ah, deu certo. Olha isso, amor. Olha que beleza. Conseguimos fazer nosso tofu. Olha só como que ele ficou por dentro. Nossa. Ó. De orgulho. Olha esse pedação aqui, amor. Olha isso aqui, hein? Isso aqui com uma goiabada em cima. É. Será que fica bom? Dá pra ficar? Fica bom. Hoje, só porque eu não comi ainda, eu vou ter que fazer um tofu mexido, como se fosse um ovo mexido, com macarronada. Nossa. Ficou lindo, lindo, lindo. Agora é a hora de experimentar, amor. Quem vai ser a honra? Senta aí e experimenta. Você e o Ganesha, né? É, eu e o Ganesha. Vamos lá então, amor. A melhor hora, hein? Vou cortar um pedacinho aqui. Você não vai aguentar comer tudo isso? Ah, vai que tá ruim. Aí eu tenho que comer tudo. É, porque faltou, acho que ele é tempero, não lembra? Que faltou uns temperinhos. Eu acho que o sabor vai ficar um pouquinho neutro. Mas eu gostei muito da textura dele. Olha só que bonito. Olha só. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Ó. Pra quem acha que tem gosto de queijo, não tem gosto de queijo, tá, minha gente? É um outro sabor. Não adianta você comer isso pensando que vai ter um sabor de queijo. É um sabor diferente. As primeiras vezes que a gente comeu, a gente não gostava, né, amor? Depois o nosso paladar foi limpando, a gente foi tendo outros gostos, né? E hoje a gente já gosta. A mesma coisa do cogumelo. Eu gostei bastante. Faltou tempero? Acho que faltou um pouquinho de sal. Certo. E um pouquinho, assim, de tempero mesmo. Faltou aquela páprica defumada que a gente não tinha, né? É, eu acho que a páprica ia ficar muito bom. Mas, assim, igual o Chesa falou, como a gente acostumou com o gosto do tofu, eu como assim mesmo. Pra mim, tá gostoso, entendeu? Tá assim. E nem é bom ficar colocando tanto tempero aqui, porque às vezes você vai passar pra fazer uma outra receita, tipo macarrão. É. E aí vai ficar tudo muito salgado, então... Verdade. Deixando ele mais neutro, olha o que você colocar na panela lá pra fazer uma outra coisa, você consegue... Sim. Dosar a tempera. Ah, a quantidade de tempero, né? Ó, come aí. Come aí, vocês. Vou experimentar aqui, ó. Ó, minha gente, ó. Mas eu fiquei muito feliz porque ele tá cortando mesmo. Ficou bom. Tá cortando igual a Ana Maria Braga. Deu super certo, ó. Ele tá cortando retinho mesmo. Ó o jeito que sai. Não, meu Deus. Não, esse aí é detalhe, mas o outro que a gente cortou aqui saiu inteiro, né, Maria? Saiu. Um detalhe importante que a gente não pode esquecer é que lembra que o Chesa fez aquele processo de colocar o tofu dentro do pano, colocava o tempero e ia apertando? Depois daquilo, ele pegou, arrumou um peso, colocou em cima e deixou na geladeira por volta de umas quatro horas, né? É, foi. Ele já assistiu o filme. É, assistiu o filme ainda, é verdade. Ficou umas quatro horas. Mas eu acho que não precisa ficar tudo isso, não. Não. Depois você dá uma pesquisada aí na internet. A última vez eu deixei 40 minutos e deu certo. É, então. Aí a gente deixou por quatro horas ali bem prensadinho. É. E depois só tiramos do pano e colocamos dentro de uma vasilha com água. Isso. Bem gelada. Ah, é. E aí, agora tá esse ponto aqui. Isso mesmo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo se você já comeu... Oi, nossa senhora, o Horus querendo fugir do quarto. Comenta aqui embaixo se você já comeu tofu ou não. Se você tem vontade de experimentar isso. E se você vai fazer essa receita na sua casa, né? Porque você viu? É uma receita barata. Vai só o grão de soja mesmo e água e tempero. E se puder, seja membro do nosso canal. Assim você tem benefícios exclusivos, tem vídeos exclusivos, emojis exclusivos e mais um monte de coisa aí exclusivamente pra você. Se você não puder ser membro, não tem problema. Só você assistindo os nossos vídeos, curtindo, comentando, compartilhando, já tá nos ajudando muito. Mais alguma coisa, amor? Agora eu vou comer tofu. Vamos comer! Tchau!